Os últimos dias em Passo Fundo registraram fatos que surpreenderam a população. A associação de cegos foi assaltada, um deficiente levou um tiro na perna, um homem foi atropelado e morto e o condutor fugiu do local, o jovem desaparecido alguns dias foi encontrado morto no fim de semana, houve troca de tiros na Capitão Eleutério, no centro da cidade. Afinal de contas, o que está acontecendo com o ser humano? Será que retrocedemos ao tempo das barbáries? Bom, para entender um pouquinho mais sobre esta situação, nós convidamos Maria Isabel Bristoff, que é psicóloga e educadora. A professora Maria Isabel é também mestre em estudos literários e integrante do Observatório da Juventude. Professora Maria Isabel, seja muito bem-vinda ao PFTV. E eu começo lhe perguntando o que está acontecendo com o ser humano. Uma vez que todos nós nascemos com possibilidades de desenvolver, tanto nos desenvolvermos para o bem quanto para o mal. Trazemos dentro de nós essas forças opositoras de amor, de ódio, enfim. Agora professora, só julgar quem é bom, quem é mal, quem é bandido, quem é mocinho nessa história, é uma análise muito superficial, muito rasa que se faz do ser humano. Muito pouco. E esse chamamento para que nós pensemos isso não é de agora. Isso é na história da humanidade, e a humanidade passando por situações de crise, de conflito ao longo da história, faz esse chamamento para pensarmos e retomarmos, quais são os destinos das nossas pulsões, iluminando minha fala com a psicanálise, apoiada nos princípios de Freud. E lá no contexto da Primeira e Segunda Guerra Mundial, há uma chamada das Ligas das Nações para que os intelectuais da época se comunicassem e buscassem assim, como pode-se compreender a realidade daquele tempo. E Einstein, foi um dos intelectuais, convidou Freud para se corresponder. Ele lançou uma pergunta para Freud, podemos livrar a humanidade da guerra? E Freud responde a ele, que isso acontece desde a pré-história. E ele faz uma retomada da questão, eliminando a palavra violência por poder, dizendo que talvez isso esteja numa conotação do poder, talvez um uso indevido do poder, uma força inadequada do poder ou a aspiração do poder. O desejo de ter coisas que não se tem. Que não são do seu alcance, enfim. E aí, uma forma de ter ou eliminar o obstáculo é destruindo o outro. E praticamente estamos em guerra, então, professora, é quase isso. Um tempo de crise, de humanidade em crise muito grave, dos seus componentes humanitários, de humanização, de constituição do outro, enquanto um semelhante humanizado. Onde é que entra a escola nesse contexto, já que a senhora estuda a construção do sujeito na escola? É, o sujeito da escola, a escola, sempre ocupou um lugar fundamental na estrutura social, e na constituição do outro, né? Parece que aí nós temos, assim, conflito das instituições formadoras. Família, escola, o diálogo, a possibilidade da interlocução. E o que se chama, e o que Freud lá naquele contexto chama, é para a interlocução. A interlocução sabendo que, se teve um tempo, o poder estava pela força, por quem era o mais forte, depois para o uso dos instrumentos, depois para o conhecimento, bem, nós não podemos destruir desse jeito, porque mesmo fazendo assim, permanecemos violentos. Só é possível através do desenvolvimento da relação com o outro, numa ação coletiva, compartilhada, de integração e não de destruição. E a escola, ela tem na sua estrutura social esse papel, que é o papel de constituição do outro, a partir da relação de aprendizagem, de ensino-aprendizagem. Piaget, no fim de semana, nós conversamos com o Carlos Rodrigues Brandão, e ele trouxe Piaget, também dialogando nesse período, correspondente a esse período do diálogo entre Freud e Einstein, onde ele também foi questionado. Em relação ao papel da escola, a escola deve ensinar, ou a escola, além de ensinar, ela cumpre com qual papel? Que é o da humanização. E ele respondeu, são os dois, um não exclui o outro. Agora, professora, o que cada um de nós pode fazer, para melhorar essa situação? Estamos em meio a um incêndio. Eu sou a pessoa que coloca mais gasolina e fogo nesse incêndio, ou eu sou quem coloca água? Isso vale para a relação com os colegas de trabalho, com a família? Quer dizer, o que cada um de nós pode fazer para melhorar o mundo que a gente vive? Passa por uma escolha. Colocar menos gasolina e mais água, talvez? Uma escolha, e de forma que possamos trabalhar com os elementos internos, que chamamos de evolução das percepções consciência. Certo? Eu posso ficar numa leitura aparente, superficial, como eu posso também pensar a respeito de buscar pares com os quais eu possa dialogar, expressar através da linguagem da construção, outras vias de condução e de destino dessas forças que existem dentro de nós. A gente vê muitas brigas no trânsito também, não é? A professora até é uma pessoa hospitalizada em Passo Fundo, vítima não só de um acidente, mas também da agressão que sofreu por parte do condutor. Quer dizer, o ser humano precisa se equilibrar um pouquinho mais também. Com certeza. E entre essas ações, nós temos o Observatório da Juventude e de Violência nas Escolas, que é um centro multidisciplinar organizado, então, pela FAED, centro regional, e uma atividade de extensão, onde nós buscamos encontrar nossos pares, enfim, de contribuir para não provocar mais incêndio, mas trazer o elemento de paz, a educação, a cultura e a paz como ingredientes de constituição e levando para esses ambientes escolares. Bom, olha, a gente poderia seguir aqui falando por muito tempo, viu, professora? Mas fica a dica para a gente, cada um fazer um pouquinho da sua parte, né? Muito obrigada e sucesso aí com os estudos que esse Observatório vem fazendo, principalmente com relação ao jovem, à violência e à escola. Obrigada, professora. Obrigada, Elva.